No mês de agosto, a Previdência Social do setor urbano teve saldo positivo de mais de um bilhão e meio de reais. No acumulado de janeiro a agosto, o superávit chegou a 14 bilhões de reais, um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no resultado geral, que une os setores urbano e rural, a Previdência registrou déficit de 4,9 bilhões de reais em agosto.